O que você vai ouvir agora irá incomodar muita gente. Estamos prestes a falar sobre um inimigo sorrateiro que muitos ignoram, mas que está destruindo vidas todos os dias. O pecado sexual. Não é hora de rodeios ou meias palavras, é hora de acordar para a verdade. Pecados sexuais são extremamente perigosos, intoxicantes, venenosos. Quero que sintam a gravidade disso. Essa não é uma história sobre algum personagem bíblico distante. É sobre nós, aqui e agora. Você está prestes a encarar a realidade brutal dos perigos que o pecado sexual traz para nossas vidas. Se você acha que isso não te atinge, pense de novo. Não é apenas um alerta, é um soco na cara do seu comodismo. Se quer escapar desse ciclo de destruição, fiquem comigo. Não prometo palavras bonitas, prometo a verdade sobre o que está em jogo em sua vida. Preste atenção. Quando o pecado era chamado pelo seu verdadeiro nome, quando as pessoas não tinham medo de dizer que o pecado era pecado, havia um tempo em que existiam padrões e limites. Algumas coisas eram aceitáveis, outras não. Os padrões morais e limites eram conhecidos e respeitados. Os padrões divinos eram conhecidos e defendidos. Houve um tempo em que envolver-se em comportamentos e atividades específicas era mal visto e as pessoas se envergonhariam de participar deles. Houve uma época em que a sexualidade era algo privado, entre marido e mulher, e desviar-se disso era impensável. Certamente, as pessoas se envolveram em comportamentos pecaminosos ao longo da história, mas nunca foi algo a ser celebrado e elevado até agora. Agora, acredito que o diabo tem trabalhado silenciosamente. Ele tem sido sutil e astuto, usando o entretenimento, a música e todas as formas de mídia disponíveis para desmantelar os valores divinos relacionados ao sexo. O padrão da palavra de Deus é que o casamento seja honrado por todos e que a cama seja sem mácula. Mas o diabo perverteu isso, promovendo a fornicação na música, nos filmes e na sociedade. Agora, o casamento não é mais honrado por todos e a cama está maculada. O diabo promoveu o adultério e os casos amorosos. Satanás construiu uma espécie de aceitação entre as pessoas de que o sexo fora do casamento não é mais um pecado. Suas mentiras são que não há vergonha, não há consequência na sexualidade fora do casamento, não há consequência quando se trata de quantos parceiros sexuais alguém pode e deve ter. Meus amigos, estamos vivendo em uma era em que o pecado sexual foi normalizado pelo diabo, mas há quatro efeitos dos pecados sexuais flagrantes que eu gostaria de chamar sua atenção. O primeiro efeito do pecado sexual flagrante é que você está abrindo portas espirituais com outra pessoa e como acontece na maioria esmagadora das vezes, você não sabe o que está por trás dessas portas. O que isso significa? Bem, quando nos envolvemos em pecado sexual, estamos pecando contra nossos próprios corpos. A sexualidade é espiritual, foi projetada por Deus como um vínculo espiritual entre marido e mulher. Portanto, um homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua esposa, e eles se tornarão uma só carne, é o que a Bíblia diz. Então, mesmo quando distorcido, esse princípio ainda é verdadeiro. É verdadeiro para um comportamento sexual não marital. Quando você se une a outra pessoa, você ainda está unido como uma só carne, e há um laço espiritual que é formado. Ouça, quando você faz isso, você se abre espiritualmente, e o ponto aqui é que você não sabe onde a outra pessoa esteve. Você não sabe com quais espíritos eles se uniram, que agora estão unidos a você, quando você se deita com eles. Você não sabe a que está se abrindo espiritualmente. Tendemos a pensar que Deus estava sendo repressivo e cruel ao limitar o comportamento sexual, quando na verdade Ele estava tentando nos proteger de poderes e principados, dos governantes das trevas desta era e das hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, a pergunta que tenho é, por que não seguimos o aviso de Deus? O primeiro efeito do pecado sexual é que você se abre espiritualmente. Agora, o segundo efeito do pecado sexual é que você está criando laços e vínculos com alguém que é potencialmente destrutivo para você. Além do potencial de assumir os espíritos de vários parceiros, você também está se unindo a pessoas que serão destrutivas para sua alma, seu espírito e sua vida em geral. Tenha cuidado. Tenha cuidado com quem você se une. Um exemplo das escrituras é Acabe e Jezabel em 1ª Reis. Acabe já era perverso, mas sua união com Jezabel levou sua maldade a outro nível. Sua ligação com Jezabel foi extremamente destrutiva para ele e para a nação de Israel. Quando você ata sua alma a alguém cuja alma não está comprometida em seguir os caminhos de Deus, você abre sua alma para a corrupção. Você não sabe que quem você escolhe se unir pode influenciar sua alma. E quando se trata de pecado sexual, você está falando de unir sua alma a outra alma. Então se você está unindo sua alma a várias outras almas que se uniram a várias outras almas, agora você tem laços de alma com pessoas que nem mesmo conheceu. Múltiplas pessoas que você nunca conheceu pessoalmente. Pessoalmente, eu gostaria de saber quais almas estão em mim. Eu preferiria ter apenas uma. Na verdade, devemos estar sempre alertas contra essas influências corruptoras e precisamos proteger nossas almas. O terceiro efeito do pecado sexual é a separação de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. E a morte última é a separação de Jesus Cristo. Se estamos envolvidos ativamente no pecado, estamos nos separando ativamente de Deus. E se estamos nos separando ativamente de Deus, estamos escolhendo ativamente entrar na morte. Eu não sei quanto a você, mas eu preferiria muito mais caminhar em direção à vida do que à morte. Vale a pena alguns minutos de prazer em comparação com uma eternidade de dor. Vale a pena alguns relacionamentos casuais em comparação com seu relacionamento eterno com Deus. Não. Não há estado maior do que estar na presença de Deus. Livremos-nos dos pecados da carne e entreguemos-nos à vida do espírito. Agora, o efeito final do pecado sexual é que seu desejo o levará a cativo. Quanto mais você se entregar a ele, mais tempo permanecerá nele, mais você se tornará escravo dele. Eu não consigo pensar em um caso melhor para ilustrar isso do que a história de Sansão em Juízes capítulos 13 a 16. Deus chamou Sansão para libertar seu povo dos filisteus. No entanto, Sansão tinha uma fraqueza para o pecado sexual. Repetidamente, ele se desviava de sua missão e era desviado por seu relacionamento com mulheres filisteias. Juízes 14, versículo 3, diz claramente. Então seu pai e sua mãe lhe disseram. Não há mulher entre as filhas de seus irmãos ou entre todo o meu povo. Para que você vá tomar uma mulher dos filisteus incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai. Consiga-a para mim, porque ela me agrada muito. Sansão estava completamente dominado por suas paixões e desejos, e eles se tornaram sua ruína. Ele acabou sem poder, cego e apodrecendo em uma cela de prisão, em vez de cumprir o propósito para o qual Deus o havia chamado. Envolver-se em pecado sexual irá desviá-lo do propósito de Deus em sua vida. Amados, vamos nos afastar daquelas coisas que Deus proibiu e corramos para as coisas que Ele aprovou. Deus não nos deu essas regras para serem severas e cruéis. Ele as deu porque está tentando nos poupar de problemas, nos poupando de tristezas e dores. Vamos prestar atenção à palavra de Deus e fujamos da imoralidade sexual. Arrependamos-nos e busquemos ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Vamos viver em pureza buscando a santidade e seguindo a Jesus. Que Deus te abençoe. Arrependamos-nos e busquemos ser lavados pelo sangue de Jesus Cristo.